Será que você está comprando na internet de forma correta? Hoje em dia, comprar no ambiente digital é uma prática cada vez maior, mas é preciso estar atento aos cuidados para proteger suas informações. Nesse vídeo eu vou te passar informações simples, porém que vão te ajudar bastante a evitar dores de cabeça e surpresas na sua conta. Olá, meu nome é Rona Inácio e eu criei esse canal para dar dicas com base na minha experiência. Após você assistir esse vídeo, você confere os outros vídeos do canal e se você gostar, não se esqueça de se inscrever, tá? Mas sem enrolações, vamos direto para as dicas. Bom, antes de iniciar o vídeo, eu tenho que te falar uma coisa que aconteceu comigo, também para ilustrar o que eu vou falar a seguir. Ah, recentemente chegou no meu celular SMS mesmo que você recebe, só que é de suposto bancos ou então é de lojas, mandando assim, por exemplo, para mim. Ah, aproveita essa promoção e compra isso. Ou então, você acabou de cadastrar nesse banco, entra nesse site para você passar por alguns procedimentos. Sendo que a gente não fez cadastro naquela loja, ou então a gente nem tem conta naquele banco. Ou seja, são pessoas que estão mandando SMS para a gente, né, com sites e tudo, na intenção da gente clicar naquele site para a gente cair em algum golpe. E aí, pensando nisso, eu separei hoje aqui sete dicas que vão te ajudar a você se prevenir melhor antes de você sair clicando em algum site ou de você passar as informações e você depois ter algumas surpresas na sua conta, no caso, dores de cabeça mesmo. O primeiro aqui que eu deixei é para você sempre examinar o site, no caso, para você examinar a URL. Bom, geralmente quando você vai entrar em alguma página, seja ele usou no seu celular ou computador, sempre fica a URL do site, que é a informação que aparece naquela página que você clicou. E geralmente, o que você poderia ficar atento é antes de você clicar naquele site, por exemplo, você receber uma mensagem no seu WhatsApp ou SMS mesmo. Antes de você clicar, se você está na dúvida, se você é cliente daquilo, se você cadastrou, ou seja lá, alguma coisa mesmo. É de você tentar conferir no site mesmo, por exemplo, alguém te manda uma mensagem se passando pelo Banco do Brasil. Aí, antes de você clicar no... Seria bom você examinar mesmo, você vai lá no Google, digita, né, e você procura no site do seu banco. Ou então, em alguns casos mesmo, você poderia ligar, ou então mandar uma mensagem na internet para o banco mesmo, para o site oficial, para ver se eles mandaram alguma mensagem para você e para você ver se aquele site realmente está correto com a empresa, alguma coisa assim. Porque muitas das vezes, você poderia evitar um simples golpe você tomando esse procedimento simples. A nossa segunda dica aqui é para você dar sempre preferência em baixar aplicativos de loja confiável. Por quê? Dois motivos. O aplicativo de loja confiável, geralmente, eles estão seguros, né, que eles não vão vir com vírus. E segundo, é que geralmente, golpista, né, alguma pessoa assim, ele vai colocar sites lá falsos que você vai acreditar naquele aplicativo, por ele estar com aquela marca e tudo assim, que você acha que pode estar facilitando, mas que ele pode estar coletando informações suas, copiando os dados que você está colocando naquele aplicativo. Então, sempre dê preferência de baixar aplicativos de loja confiável. exemplo bem claro disso é a App Store ou a Play Store. O terceiro aqui, que é uma coisa que faz referência, a primeira dica que eu dei, é para você olhar quando você entra no site, você vai ter um cadeadinho. Bom, ele aparece do lado esquerdo, do lado do endereço mesmo, da página do site que você clicou. E, geralmente, quando aparece esse cadeadinho, significa que a conexão é segura, que o site é seguro. Então, você sempre presta atenção nesse pequeno detalhe, que vai te ajudar bastante. A quarta dica aqui é para você checar as credenciais do site. Uma coisa, sim, que pode parecer simples e bobo, mas é que vai te ajudar bastante a você evitar algum problema. É de você, no caso, quando você for entrar no site, é de você descer, né? Que a gente fala que é o rodapé do site. Quando você desce até o finalzinho da página, aí lá vai aparecer informações, por exemplo, de Facebook, de Twitter, do número de telefone, em alguns casos, do endereço lá daquele residencial, daquele site, daquela empresa. E, também, geralmente, do lado, vai aparecer o CNPJ. Bom, o CNPJ, para quem não sabe, é Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. E aí, quando você pega o CNPJ dessa empresa, você pode pesquisar em algum site, né? Aquelas informações daquela empresa. E aí, você vai ver se aquele CNPJ realmente existe ou não. E é uma coisa que vai te ajudar a você a não cair em golpes. O quinto é pesquisar a reputação do site. E eu acredito que todo mundo faz isso. Se você não faz, eu vou você começar a fazer. É que, antes de você comprar, se você nunca viu aquele site na sua vida, se alguém te mandou o link, alguma coisa assim, seria bom você consultar outras pessoas, né? Por exemplo, seus amigos, alguma coisa assim, para ver se alguém já comprou naquele site, para ver se aquele site realmente entrega aquilo, para ver se é um serviço realmente real ou falso. E, no caso também, que para te ajudar a você tomar essa decisão, seria bom você procurar comentários também no site, né? Se tiver algumas avaliações. Mas, vale também ressaltar que alguns sites também, eles colocam avaliações falsas, quando o site realmente não é real. E aí, nesse caso, seria bom você procurar no Reclame Aqui ou no Procon, né? Porque lá, geralmente, tem reclamações do site, se ele está entregando ou então, se ele está fazendo um bom serviço. E, se você não achar nenhuma informação daquele site, seria uma coisa assim que você tem que avaliar. se você vai colocar alguma informação naquele site, se você vai comprar alguma coisa, porque pode ser algum site falso. E aí, você compromete todos os seus dados pessoais e você deixa ele exposto. O sexto aqui é uma coisa que é simples, mas é que muita gente faz isso. É você colocar as mesmas senhas, por exemplo, de e-mail, de redes sociais, as mesmas senhas repetidas. E aí, nesse caso, você está correndo um grande risco se você entrar em algum site falso, que alguma pessoa te mandou algum link no WhatsApp, alguma coisa assim, é de você entrar, e aí, às vezes, você pode fazer um cadastro naquele site e você coloca a senha que, por exemplo, poderia ser das suas redes sociais junto com o seu e-mail e você coloca lá naquele site. Ou seja, se alguma pessoa pegar, se ela tentar entrar em alguma rede social sua, você já deixou um prateio para ela usar seu Facebook, seu Instagram, seu Twitter e, principalmente, seu e-mail. Do seu e-mail, a pessoa pode tentar abrir o seu aplicativo do seu banco e aí, olha o problema que você vai ter. E antes de você evitar esse problema, seria bom você deixar uma senha específica para cada rede social, até principalmente para o seu e-mail e, de preferência, você deixar uma senha forte, que é com símbolos, números e letras. No caso, letras, você pode colocar maiúsculo e minúsculo porque assim também vai dificultar o trabalho de quem for tentar invadir a sua conta. O sétimo e último aqui é de você usar mais aquela opção mesmo de fazer compras com cartão virtual. Bom, cartão virtual, a maioria dos bancos hoje tem, né? Instituição financeira, até principalmente no bank que todo mundo usa. Usar o cartão virtual simplesmente é assim. Você vai criar o seu cartão, né? Temporário e aí você vai e coloca as aquelas informações daquele cartão no site. Após você efetuar a compra, é só você ir no aplicativo e apagar seu cartão ou bloquear seu cartão. Aí, fazendo assim, você não compromete seu cartão físico porque essa pessoa pode copiar seu cartão físico ou ela vai fazer compras na internet ou alguma coisa assim. Mas se você usar o cartão virtual, após você ter efetuado aquela compra, você bloqueia ele ou você deleta ele e aí se a pessoa tentar utilizar aquele cartão, ela não vai conseguir. E uma coisa também interessante é que se você fazer a compra e dar algum problema, por exemplo, eu já fiz compra no Mercado Livre, usei o cartão virtual e apaguei. E aquele produto que eu encomendei do Mercado Livre, ele teve um problema que ele retornou para a empresa. E aí o Mercado Livre ele foi e se tornou a minha compra. Então, ou seja, mesmo se você deletar o seu cartão virtual, aquela informação, por exemplo, o seu CPF, essas coisas assim, a instituição ela vai saber. No caso, o site, ele vai saber daquela numeração, mas aquela numeração ela vai ter deletada. Então, a instituição ela vai saber sim do seu CPF, do seu nome completo, isso de fato. Então, se acontecer algum problema com a sua compra, você pode ficar tranquilo que eles irão estornar a sua compra. E foi isso, eu espero ter ajudado você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e também de compartilhar para algum amigo, ou algum conhecido, para você receber mais atualizações e dicas. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.